A Alemanha e o Uzbequistão chegaram a acordo para facilitar a entrada de trabalhadores qualificados em território do Berlim, em especial os que trabalham no setor da saúde. O acordo foi assinado no primeiro de três dias de viagem à Ásia Central do chanceler alemão Olaf Scholz. O acordo também acelerará e simplificará o repatriamento dos uzbeques que vivem na Alemanha sem uma autorização de residência ilegal. Durante a visita de Scholz, os líderes alemão e uzbeque assinaram outros acordos que abrangem domínios com uma gestão sustentável dos recursos hídricos e uma parceria sobre matérias-primas críticas. Scholz deslocar-se-á também ao Cazaquistão durante a sua viagem à região, onde se espera que se concentre no fornecimento de petróleo e gás à Alemanha, bem como nas sanções contra a Rússia. Durante a visita, Scholz participará numa cimeira com os chefes das cinco antigas repúblicas soviéticas do Cazaquistão, Uzbequistão, Kirguistão, Tajiquistão e Turquemenistão. As repúblicas da Ásia Central são próximas de Moscouvo e esta ano tem sido acusada de que permitirá à Rússia contornar as sanções impostas por Bruxelas.